Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal G-Drone, eu sou Gladstone e quero compartilhar com vocês um baita susto que eu tomei hoje, é gente, não tá fácil não, pilotar drone tem que ter todos os cuidados possíveis, mas a gente nunca sabe, a natureza nos surpreende então tome cuidado ao pilotar drone perto de pessoas, então aqui a gente está no Parque Sarandi, em Contagem, próximo ao Shopping Contagem, logo ao fundo vocês podem ver aí vamos voar aqui um pouquinho sobre o Parque Sarandi Bom galera, esse parque é bastante frequentado a tardezinha, o pessoal faz caminhada, gosta de andar de bicicleta, a criançada também adora de bicicleta, jogar bola então esse parque é bastante bacana, a gente tem uma segurança, tem um policiamento, tem uma viatura familiar que fica parada em frente ao sinal ali do Shopping Contagem, como vocês podem ver aí tem algumas crianças ali andando de bicicleta, o pessoal durante o almoço também do Shopping costuma vir aqui sentar na praça, às vezes ver um livro, deitar nos banquinhos da praça para pegar um ar, um ar fresco né, vamos dizer assim então é isso aí, aqui é a Praça do Sol, onde tinha uma pintura nesse chão, hoje está desgastado, mas aqui é a Praça do Sol, logo ao fundo ali a gente vai ter um terminal de ônibus, estão construindo, estão finalizando, aqui é o Shopping Contagem, logo ao fundo é o bairro Cabral, é isso aí, vamos retornar essa avenida que corta o Shopping é a Avenida Severino Balesteros, ao lado esquerdo e ao lado direito também, em determinado ponto essa avenida passa a se chamar Avenida Professor Clóvis Salgado, ela vai dar acesso a Pampulha e vai cair lá na Avenida Herácto Morão de Miranda, na Pampulha, a antiga troca da Raposa 1, hoje galerinha eu já fiz um pedal, já saí de casa, já rodei a Lagoa da Pampulha, pedalando, fiz alguns vídeos de GoPro, vou colocar para vocês também aqui no canal, para vocês estarem acompanhando alguns vídeos de GoPro, onde eu também piloto, piloto moto, costumo fazer gravações do trânsito, precisamos acompanhar aí o dia a dia, a rotina, nesse período eu estou de férias, então hoje está um sol escaldante, está quente, são mais ou menos umas 2 horas da tarde, pouca gente andando no parque, é isso aí, aproveitar as férias né galerinha, deu uma volta na Lagoa da Pampulha e agora estou aqui no Parque Sarandinho, de bicicleta é rapidinho, geralmente né, andando devagarzinho, conversando com amigos, você gasta aí uns 7 minutinhos, 5 minutinhos até a Pampulha, tem algumas crianças ali jogando bola na quadra de areia e eu estou sentado aqui à esquerda, aqui quietinho na minha né, então peguei uma sombra aqui, mas não consegui, mas com a água geladinha que eu trouxe de casa dá para refrescar, é isso aí galera, já já vou mostrar para vocês, o susto que eu tomei, que susto, baita susto, vocês vão conferir aí comigo aí ó, estou aí, bicicletinha e tamo junto, prestem bastante atenção no que vai acontecer galera, acompanha aí, olha o vulto galera, olha o vulto, e o medo de continuar, olha os bonitos aí ó, parece ser um casal hein, olha acho que é um casal, primeiro, bonito hein, e o segundo logo ali abaixo, então aqui resolvi retornar a base, quem vai saber né galera, tá nublado, tá ventando, muitos pássaros agora voando então, melhor prevenir do que remediar, então é isso galera, vamos pausar com segurança, obrigado por me acompanhar até aqui, se inscreva no canal, deixe seu joinha e ative o sininho de notificações para receber mais vídeos, fique com Deus! E aí